Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vence o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé Minha fé diminuir Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe o meu coração 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 Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu, ó Pai, não deixe o meu coração O seu, ó que se venha Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vem somada aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que vem somada aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O inimigo pode até Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Você é bem-estar Bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Amém. Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem não espera Por quem não espera em ti 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 Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Aplaudo o Senhor da sua vida O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Meu Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus está 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 neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar está aqui move-te em mim move-te em mim toca minha mente e meu coração enche minha vida do teu amor move-te em mim, Deus Espírito move-te em mim move-te em mim move-te em mim toca minha mente e meu coração enche minha vida do teu amor move-te em mim, Deus Espírito move-te em mim move-te em mim move-te em mim toca minha mente e meu coração enche minha vida do teu amor move-te em mim, Deus Espírito move-te em mim 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 meu coração enche minha vida do teu amor move-te em mim move-te em mim move-te em mim move-te em mim mov-te em mim move-te em mim Deus e Espírito move em ti Deus e Espírito 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 Bendita Jesus e Espírito Deus e Espírito Bendita Deus e Espírito Deus e Espírito Bendita Deus e Espírito 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 E entende Por perto Deus e Espírito 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 Maria 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 Deus e Espírito 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 e Espírito Deus 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 e Espírito Santa Rita Deus e Espírito 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 Deus e Espírito